Então, nesse exercício, a gente vai provar o seguinte. Se eu tenho um número natural n, de tal forma que 2 elevado a n menos 1 é primo, a gente vai concluir que o n é primo. E logo em seguida, a gente vai se perguntar se vale a recíproca. Ou seja, se eu pego um número n que é primo, será que 2 elevado a n menos 1 também é primo? A gente vai fazer em duas etapas. Inicialmente, a gente vai provar essa propriedade que eu estou sublinhando em vermelho. E como é que a gente vai proceder para resolver esse problema? A gente vai utilizar a contrapositiva. Então, vamos pelo contrapositivo. O que é isso? Eu quero provar que se A, então B, isso é equivalente a provar que se não B, então não A. Então, eu vou negar a minha tese e vou provar a minha não hipótese. Tá bom? Então, vamos começar negando a nossa tese. Se n não é primo e n é natural, então tem duas possibilidades, basicamente. A possibilidade número 1 é que o n é 1, porque o número 1 a gente sabe que não é primo. E a possibilidade número 2 é que o n é composto. Ok? Então, a gente vai fazer cada um desses casos. No caso 1, em que o n é 1, a gente vai ter que 2 elevado a n menos 1 vai ser 2 elevado a 1 menos 1, que é 1. Certo? E 1 não é primo. A gente já sabe disso. O número 1 não é primo. E como ele não é primo, então o que eu fiz? Eu provei que se o n é 1, então essa propriedade realmente é falsa. É a negação disso. Tá bom? N não é primo. Beleza. Agora vamos para o segundo caso. Se o n for composto, o que a gente vai fazer? A gente sabe que todo o número composto a gente pode escrever como sendo um produto de A com B, em que tanto A quanto B são números que estão entre 1 e n, não podendo nem ser 1 nem ser n. Então, de fato, eu consigo fatorar. Por exemplo, o 10 é 2 vezes 5, o 9 é 3 vezes 3, então a gente sempre consegue fatorar. Bom, com isso, se a gente for calcular aquele número 2 elevado a n menos 1, que eu quero, o meu objetivo é provar que ele não é primo, certo? Esse é o objetivo da contrapositiva. Eu vou escrevê-lo como sendo 2 elevado a A vezes B menos 1. E aqui a gente vai usar uma propriedade que é bem importante em diversas áreas da matemática. Se eu tenho uma diferença de potências perfeitas, sendo a mesma potência, isso aqui pode ser escrito como x menos y vezes x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2y mais assim por diante. Então, eu vou diminuindo a potência de x em uma unidade e aumentando a potência de y em uma unidade. Então, vai chegar até x elevado a 1 vezes y elevado a n menos 2 mais y elevado a n menos 1. Essa é uma propriedade extremamente importante que a gente utiliza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar utilizar essa propriedade. Mas como? Eu vou colocar aquela potência ali, A vezes B, e vou escrever, como eu tenho um produto lá no expoente, eu vou escrever como potência de potência, ou seja, 2 elevado a A elevado a B, tudo isso menos 1. E, claro, o número 1 é 1 elevado a B, que aí eu tenho, de fato, que essa potência e essa são as mesmas. Então, eu vou fazer o x sendo meu 2 elevado a A e meu y sendo o 1. Tá bom? É isso que a gente vai fazer para essa questão. Então, é assim, fazendo um pouquinho de conta, fazendo essas contas aí que a gente está indicando, isso aí vai ficar quanto? Bom, vai ficar x menos y, ou seja, 2 elevado a A menos 1, que multiplica 2 elevado a A elevado a B menos 1, mais 2 elevado a A elevado a B menos 2, vezes 1 elevado à primeira potência. E aí a gente vai indo até chegar em 2 elevado a A vezes 1, né, vezes 1 elevado a B menos 2. Acho que o último cabe aqui do ladinho. Vai ficar 2 elevado a A elevado a 0, não precisa repetir, então ficaria simplesmente 1 elevado a B menos 1. É claro que a gente poderia simplificar diversas coisas, mas foi para que a gente realmente visse tudo. Então, ficou 2 elevado a A menos 1, que multiplica 2 elevado a A elevado a B menos 1, mais 2 elevado a A elevado a B menos 2, mais assim por diante, até 2 elevado a A, mais 1. Então, ficou simplesmente dessa forma. Agora a gente vai utilizar o fato que o número A é maior que 1 e o número B também é maior que 1. Então, vamos olhar para essa primeira parte. Como A é um número maior que 1 e ele não é natural, então ele é pelo menos 2. Se ele é pelo menos 2, então eu posso garantir que 2 elevado a A menos 1 é pelo menos 2 ao quadrado menos 1, que é 3. Então, o que eu garanto é que esse número aqui é no mínimo 3, tá bom? Agora vamos para a segunda parte. Vamos fazer aqui de roxo. Eu sei que o B é no mínimo 2. E observe que essa potência aqui vai diminuindo de 1, quando a gente pega a potência de 2 elevado a A. Então, esse número aqui, eu vou chamar de asterisco, o nosso asterisco, ele é no mínimo. Então, eu vou ter pelo menos o número 1, o 1 com certeza ele vai estar. E eu vou ter pelo menos o meu 2 elevado a A, que é se o B fosse 2. 2 menos 1 seria 1. Então, eu tenho pelo menos esse termo aqui. É claro que, eventualmente, por exemplo, se o B fosse 3, eu teria 1, o 2 elevado a A e o 2 elevado a A, tudo isso ao quadrado. Beleza? Bom, e agora a gente vai utilizar o fato que o A é pelo menos 1 de novo. É, desculpa, pelo menos 2 de novo. Então, eu sei que vai ser maior ou igual que 1 mais 2 ao quadrado, que é 5. Ou seja, eu acabei de verificar que esse número aqui é pelo menos 3 e esse número é pelo menos 5. Ou seja, eu consegui garantir que o meu número 2 elevado a A e N menos 1, que a gente começou lá no começo, ele pode ser escrito como sendo um produto de dois números, ambos maiores do que 1. Certo? Então, a conclusão é que, assim, 2 elevado a A e N menos 1 é um produto de A com B, com A no mínimo 3 e B no mínimo 5. Ou seja, ele vai ter pelo menos dois fatores aparecendo e isso faz com que o número seja composto. Então, a conclusão é que, portanto, 2 elevado a A e N menos 1 é composto. Ou seja, o que a gente provou? Que se o número N não for primo, então 2 elevado a A e N menos 1 não é primo também. Ou seja, a gente provou a contrapositiva, só que isso é equivalente a a gente ter provado que se 2 elevado a A e N menos 1 é primo, então N é primo. Ou seja, a primeira parte da questão está resolvida. Então, agora a gente vai para a segunda parte da nossa questão. Foi perguntado se vale a recíproca. O que é recíproca nesse caso? É perguntar, se o número N for primo, será que 2 elevado a N menos 1 também é primo? Eu sugiro que você faça alguns testes. Pegue aí o N igual a 2, o N igual a 3, o N igual a 5, o N igual a 7 e assim por diante. Você vai verificar que esses números vão ser, de fato, o 2 elevado a N menos 1 vai ser primo. Porém, se você pegar o N igual a 11 e você calcular 2 elevado a 11 menos 1, isso aqui dá 2048 menos 1, que é 2047. O 2047, se a gente for olhar para a fatoração, isso é 23 vezes 89. Deixa eu só conferir se a conta está certinho. Mas eu tinha feito antes, tinha dado 23 vezes 89. É isso mesmo, 23 vezes 89. Ou seja, esse número aqui, ele é composto. Ou seja, a resposta aqui não vale a recíproca. Então, pode acontecer de eu pegar um número N que seja primo e, de repente, eu calcular 2 elevado a N menos 1 e não dá primo. Se eu quisesse provar, eu precisaria fazer isso para todos os números. Como já aconteceu de um deles a coisa falhar, então já posso garantir que realmente a coisa não acontece.